Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao circo dos horrores. Pois é, senhoras e senhores, finalmente o tão aguardado dia chegou. Tudo bem que foi um pouquinho antes do esperado, né? Porque afinal de contas tava todo mundo aguardando aí o lançamento desse jogo pro dia 6 de junho. Porém, contudo entretanto, os criadores decidiram antecipar a parada, tendo em vista que isso aqui é um dos mods mais aguardados até o presente momento. Acho que tá sendo mais aguardado do que o jogo completo, tá ligado? E sim, eu estou falando exatamente da atualização do mod Tricky Clown, que é aquele personagem aí que já apareceu aqui no canal, que já me deu um pau inclusive, já deu as caras aqui, inclusive uma cara bem bonita, diga-se de passagem. E que pra quem não sabe, se originou no jogo Madness Combat e se tornou aí um dos mods mais populares de Friday Night Funk. Pois é, após muitos vazamentos, o mod finalmente acabou de ser lançado e vocês imaginam a minha empolgação, uma pessoa que praticamente evitou todos os spoilers dessa parada aqui. Então, sem mais enrolação, porque eu sei que vocês estão muito ansiosos também pra verem essa gameplay deliciosa. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra mostrar a sua força aqui ao trabalho que a gente tem feito aqui no canal, porque afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo, mas um pouco especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscreve aqui no canal também se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, tá? Porque aqui a parada lançou, a gente já tá trazendo logo em seguida, se tudo der certo pelo menos, né? Eu tava sem energia aqui em casa nas últimas horas, então, digamos que eu fiquei um pouco ansioso pra saber se eu ia conseguir jogar isso aqui a tempo. Mas, enfim, aqui estamos e sem mais delongas, vamos começar, então, o mod atualizado e completo do Trick. Ô, louco! Tem até uma tela de loading no bagulho. Entendi, velho. Isso aqui definitivamente é novo, tá? Agora, tem que fazer... Ai! Caralho, filha da puta na minha... Ô! Sério? Já vai começar com isso? Porra, gente! Ah, o Sérgio Moro trabalhou no bagulho... Ô, louco! Isso aqui tá diferente, ó! Caralho, tá... Essa musiquinha, rapaz! Mano, que... Que música é essa, tá ligado? Mano, olha essa tela de título que pica, velho! Friday Night Punkin... Semana do Trick, tá ligado? Dá pra ver que ele já tá curtindo a vibe do bagulho só, cantando uma cantinha infantil aí, que eu até esqueci o nome dessa música, tá ligado? Mas dá pra ver que o mod, ele tá aparentemente bem diferente, tá ligado? Esse mod aqui, ele tem aproximadamente 300 Mega, tá? Então já fica aguardando aí que o bagulho vai ser louco. Eu espero que vocês consigam baixar tempos aqui pra jogar em primeira mão. Bom, sem mais delongas, vamos começar então. Isso aqui é tudo novo, não tinha no mod original, tá pelo menos na primeira versão e... Vambora! Partiu! Bora ver essa parada! Talvez eu esteja um pouco ansioso. Deixa eu relaxar um pouco. Caralho, o que é isso, velho? O que é esse cara, mano? O que é? Nossa senhora, peraí! O menu tá todo, todo reformado, tá ligado? Olha os créditos de todos os indivíduos maravilhosos que fizeram isso aqui, tá ligado? Cara, que maravilhoso. Esse cara aí, da tela de título... Eu não tenho certeza de quem ele é, mas eu acho que ele é o protagonista, ou pelo menos um dos protagonistas do jogo Madness Combat, né? Que é meio que um cara que é um guerreiro. Ele tá até no pôster desse mod, então eu acho que deve ser ele também, né? Se bem que parece que ele tá meio diferente, ele tá meio ensanguentado. Tem uns bagulho saindo da bucha, uns piercing mal colocado. Muito bom, velho. Ele tem uns chifres também, acho que esse cara deve ter sido gado em algum momento. Bom, eu não vou mexer em nada demais aqui, exceto... Vamos ver o Game Options, né? Vamos ver. Cara, tá completamente diferente isso aqui, tá ligado? Isso aqui parece que eu tô jogando um jogo novo, velho. Key Binding, Ghost Tapping, Curious Mode, Appearance, Song Position... Cadê o... Cadê a ativação de massacrar o teclado? Cadê? Será que é esse Ghost Tapping? Não sei, eu vou deixar ele ativado. Key Binds... Ok... Tá, isso aqui eu acho que é pra você colocar basicamente as setas que você quer. Eu não vou mandar nada, vamos começar essa porra logo. Partiu. Tô ansioso pra caceta aqui, velho. Tá, eu vou deixar a dificuldade no... Obviamente no Hard, né? Porque... Peraí. Peraí, peraí. Caralho. Eu juro que eu tinha ouvido um... Eu juro que eu tinha ouvido um pedaço da música do jogo da Alice, tá ligado? Do... Do American Max Gisele. São uns... Uns vocaizinhos de fundo, tá ligado? Parecia muito. Eu não sei. Vamos entrar no Clown... Caralho. Já comeu meu jogo? Já comeu meu cu também? Mal começou... Mano, que da hora. Que da hora! Tô jogando um jogo novo aqui, tá ligado? Vamos ver isso... Vamos ver essa parada. Em algum lugar em Nevada. Tá. Isso aqui é o começo da primeira versão do mod. E sim, eu vou passar tudo de novo. Porque eu acho que eu não passei da outra vez. Oh my fucking god, Clown! Olha o trick aí, velho. Já chegou chegando. Será que vai ter diálogo agora? Não tem. Ele só reviveu e foda-se, velho. Tá. Eu posso massacrar o teclado. Ótimo! Vou botar pra fuder, velho. Se prepara aí, ô palhação, Jason Chernobyl, velho. É hora da minha revanche. Bora! Bora! Essa música é muito boa! É legal ficar aparecendo uns bagulhos na tela. E legal que eles arrumaram agora. Tipo... É... A primeira vez que eu joguei, você errava uma nota, a sua barra já caía tudo, tá ligado? Só que agora parece que eles arrumaram aqui, tá ligado? Ok. Ai. Meu Deus! Eu tô tentando reparar pra ver se tem alguma diferença. diferença de animação, alguma coisa do tipo, mas parece bem familiar esse mod. O que é bem bom, porque o original já tava muito bom. E aí? Uuuu... Oi! Travou! Travou por um segundo! Vocês viram isso? Não, agora eu vou ter que massacrar, velho. Travou o jogo por um segundo, velho. Tá tão pesado. Tá tão snorlax esse jogo que, meu Deus. Meu Deus Obrigado, Cage Engine Por me permitir amassar crastecas Você não precisa ver vídeo mais Se bem que aqui eu não tô precisando Não, porque tá... Esquece o que eu falei Ah! Mano, essa música é muito boa A segunda é melhor ainda Ah, inclusive A galera apontou aqui, tipo assim Como eu meio que skipei a última música, né É, no meu vídeo Tá, depois eu falo Isso aqui é novo, calma Esse é o protagonista do... Nossa! Caralho! Ai, meu Deus Tá, esse é o carinha do Madness Combat Ele deu um tiro no tricli No tricli Tô até falando errado, foda-se 3, 2, 1, done Nossa Por que você foi irritar o palhaço do Chernobyl E o Ronald McDonald Deixa eu falar Eu perdi uma cutscene Que acontece logo depois disso aqui, tá ligado? Uma mini cutscene Na versão original Vamos ver se... Meu Deus Calma Calma que aqui é muita seta Eu vou precisar dar uma massacrada Porque... Minhas habilidades ainda não chegaram nesse patamar Nível core Mano, é muito boa Essa música é pica pra caralho É engraçado, que na versão original eu já podia estar massacrando os botões pra caralho, tá ligado? Eu não fiz porque eu sou um trocha Galera, tudo pontuando os comentários Gabi, você podia ter apertado as setas que você ia passar, tá ligado? O maior interno Eu achei o melhor interno Eu vou ter que parar pra ouvir essa música Porque essa música é muito fobada Eu não fiz muito aqui O maior interno O maior interno Euandra Eu não fiz nem o menor interno Eu adoro essa pegada mais creepy dessa música, velho. Creepy heavy metal satânico do inferno. Combina bem com o palhaço. Fala de McDonald's quando não come cheeseburger, tá ligado? Fica desse jeito aí, velho. Meu Deus. Eu adoro aquele fogo que sobe nas sets. Mas, tomara que esse mod não foda com a SES, não fica crocante de lugar igual o mod do Salsicha e essas porra. Igual o mod da Árvore lá, tá ligado? Que inclusive, se vocês não viram, vão ver. Hoje eu postei o vídeo no mod da Árvore, tá? Tô postando no mesmo dia porque isso aqui é... Eu abro uma exceção com esse tipo de ocasião, tá ligado? Mas vão ver o outro vídeo que eu postei no mod da Árvore de Satanás. Mexe com todo o jogo. Fode, fodeu todo o meu jogo. O quadramento ficou uma bosta. Tô brincando. Não, realmente ficou porque o jogo ele faz isso. É a intenção do jogo. Namorada! Me ajuda. Vamos dar de volta pra sua casa, velho. Ok. Isso foi desafiador, mas pelo menos eu passei. Mesmo massacrando as setas, né? É isso que eu não vi, ó. You do not kill Klau. Você não mata o palhaço. Tá. Esse é o ponto que acaba a primeira versão do mod. Calm, please, you. Aí sai um bagulho da boca dele. Um feixe de luz vermelho fudido. Nossa senhora. Tá. Ok. Ok! A partir daqui, eu não sei de mais porra nenhuma, meu consagrado. Provavelmente ninguém sabe, porque acabou de lançar isso aqui. Eu não sei mais de nada. Vamos ver. Coloca de sinizinha. Tá tudo safe. Confia. Ai, meu Deus. Meu Deus! Eu acho que é aquele fantasma lá, né? Aquele fantasma vermelho do... Nossa, olha esse trick, velho. Meu Deus! Olha o carinha lá, o Shinobi Ninja lá do... Puta que pariu. Agora fodeu. A música vai ser pior ainda, quer ver? Essa música vai... Nossa, vou... Nossa! Meu Deus! Olha o tamanho que eu fiquei, velho! O maluco tá mostrando... Caralho! Ele mostrou o dedo pra mim, velho. Tá putaço. Legal que o Ninja tá lá sem fazer porra nenhuma. Ok. Meu Deus, namorada! Que da hora, mano. Mano, olha o visual disso aqui, velho. Deixa eu calar a boca. Vamos ouvir a música. Ah, tá fácil a música. Tá bem fácil. Esquece o que eu falei. Meu Deus! Olha os efeitos na tela, velho. Caralho, esse trick tá muito rico. Por que que tem macetas? Não! Por que que... Tem maceta! Tem macetas pretas, velho! Nossa, setas da... Meu Deus do céu, eu vou morrer. Ah! Não! Meu Deus! O que que aconteceu, velho? Ai, mano, eu não posso passar cracetas, não. É, eu tô fudido, né? O que que é aquilo ali embaixo? É o pau? Ah, não, não é o pau. É o... É uma placa. É uma placa. Deu pra ver pelo formato. É uma placa. Até o osso da placa quebrou. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu tô muito fudido. Eu vou ter que... Vai ter que ser... Fumassacration, só que... Cara, isso aqui vai ser difícil. Eu não posso acertar... Vocês entenderam, né? Eu não posso acertar as setas que tem a fumacinha, senão eu tomo um puta dano fudido. Nossa, senhora. Oh, esse trick, mano. Vai se fuder, velho. Esse trick aqui, mano. Tá muito foda isso aqui, velho. Dá tempo de pano easy? Ai! Ai! Tá, por enquanto dá pra massacrar as setas. Quando vier as setas pretas, fudeu. Vou massacrar tudo, foda-se. Agora fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu. Ah! Para de berrar! Ai, não! Apertei sem querer! Ah! Nossa, velho! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, vamos tentar... Não dá! Não dá, velho. Não dá! Dá pra botar no modo very easy aqui? Não dá, né? Não dá, velho. Como que eu vou passar dessa porra, gente? Como que eu vou passar dessa merda? Nem... Não dá nem pra massacrar os botão, velho. Senão eu tomo no cu! Ai, meu Deus do céu. Nossa, me fude muito, né, velho? Pior que a seta vermelha vem todas, tá ali? Se não vier só de um lado, beleza. Mas vem todas as setas. Caralho! Por que que o ninja lá atrás não me ajuda a ficar girando essa faca aí, velho? A faca de... A faca de não sei quantos mil dólares ali, velho. Filha da puta, mano. Será que vou ter que apelar? Será que vou ter que botar no easy, gente? Se tá no normal, já dá pra passar, né? Não sei. Não faço ideia. Tá, agora fudeu. Agora é a hora que o filho chora, mãe. Não vê! Olha isso, mano. Você perde muita vez. Você perde metade da vida, quase. Não dá. Não dá! Não dá! Eu vou morrer, eu vou assustar... Não dá. Bom, agora vamos dar um call nesse otário aqui, porque nós estamos na dificuldade normal, tá? Eu basicamente tive que rejogar todas as músicas da semana pra chegar aqui, porque eu não queria perder nenhuma cutscene, tá ligado? Acho que agora se pá nóis tanque, hein? Ó, agora tá tancável. Preciso nem massacrar a Azteca, tá? Agora vai me fuder, né? Ah, agora tá tancável pra caralho. Detalhe, eu tô no normal, não tô no isso, tá? Tô no normal. No hard eu vou ter que treinar um pouco mais ainda. Ah! Tá muito perto, eu tô com medo. Só olha as coloridas, Gabriel, Gabriel. Modo sem ver cor, ligado? Vai, só vê as coloridas, vai. Não vê... Ah! Nossa, é muita nota. É muita nota que pode comer seu cu, tá ligado? Nossa, meu cu não foi comido. Ok, passamos daquela parte do demônio. Aqui eu já não sei mais o que acontece, vamos ver. Esse cara vai quebrar o jogo. Vai dar tela azul no meu PC, velho. Nossa, que música da hora. Ai, tem mais. Ai, palhaço satã. Ah! Tem mais! Ah, não acredito! Mano, não tem como, velho. É muita coisa, cara. É muita coisa. Ai, cara. Nossa, velho. Mano, será que eu não vou passar disso não, velho? Não dá mais uma vez essa porra, velho? Meu Deus, velho. Os caras fizeram o monte do demônio, cara! Não dá, velho. Intancável, mano. Intancável essa porra, velho. Não dá mais uma vez essa porra, velho. Nossa, velho. Esse pau eu vou ter que ir no Easy. Vou concentrar, vou focar, calma. Agora é fofoco, velho. Agora o bagulho ficou sério. Mano, é muita nota pra você desviar. É muita nota, é muita nota, velho. É muita nota, mano. O maluco falou foda-se, velho. Vou, 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 vou tacar meu ódio todo nesse mod aqui, velho. Vou lascar todo mundo, velho. Vou lascar-te, velho. Ah, agora é a hora que eu tô fudido, tá ligado? Vamos lá. Só porque eu falei que tava tancava essa porra, né? Parece que eles implementaram aquele glitch escroto de você perder coisa pra caralho quando você erra a nota. E colocaram, só que aqui você tem que acertar a nota pra perder todos os seus pontos. E colocaram, só que aqui você tem que acertar a nota de você perder coisa pra caralho quando você erra a nota de você perder coisa que 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 você perder coisa Foda-se Ah não 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 dá, não dá Cadê o vídeo? Bom, infelizmente eu tive que apelar, tá ligado? Decidi abrir o vídeo do próprio criador dessa porra Que o KDK, 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 KDV, 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 tá ligado? Esse cara deve dever muita gente pra ter feito esse mod do demônio do jeito que é Tá ligado? Eu tô vendo o vídeo dele, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Eu quero pelo menos ver o que vai acontecer no mod Mesmo que eu não passe, não passei Arreguei, perdi Foda-se Parabéns, Gabs Olha essa merda, velho Isso aí ele tá no hard, tá? O cara tá combando tudo, provavelmente deve ter usado 30 bots Olha isso Oxe, não, né? O cara é o próprio criador da engine do bagulho aqui, velho Nossa, velho Mano, como é que esse cara não explodiu o meu PC ainda, velho? Mano, é muito, é muito treta É muito treta, é muito treta, velho É muito treta, é muito treta É muito treta, é muito treta, velho É muito treta Olha essa merda Agora parou as notas do demônio, né? Tá vendo? É só falar Ainda bem que eu só tô olhando agora Tô olhando e dando risada E o cara tá fazendo full combo Obrigado, KidDev Obrigado Nossa, a música não acaba A música é muito foda A música é muito foda É muito foda, velho Olha isso Não dá Vai lá fazer full combo nessa aí, vai Vai fazer full combo nessa Nossa, velho Você achava que o... Mano Eu achava que o outro já era muito difícil Eu tô agradecendo pelo outro existir agora, tá ligado? Já achava que a segunda música era treta, velho Ai, pelo que parece Parece que tem uma música secreta aí, né? Eu não tinha visto isso, tá ligado? Eu vi pela duração do vídeo aqui Parece que tem mais coisa aqui Mas vamos ver Vamos ver se vai ter mais coisa Ok Acabou? Morreu? Morreu o satanás? Nossa, o que foi isso? Um testículo gigante? Só dropou o Mickey Caralho, só Sentando bala no palhaço Caraca Maluco tá punk, ó Parece uma animação de Dragon Ball Z isso aqui, velho Ih, lascou Ficou sem munição Qualquer coisa eu te empresto Eu tenho aqui, eu te empresto Cara, não foi Nossa, mano Oh, oh, atendi Parabéns, boyfriend Você realmente Ajudou muito nessa batalha Nossa, ele vai morrer Ele vai morrer Caralho A namorada salvou ele Quer apostar? Ou não Quer apostar? Meu Deus Meu Deus Será que temos um teaserzinho De uma próxima batalha? E o Trick tá vivo Aparentemente Ele tá vivo Ele não morreu Você não mata palhaço, né? Pelo visto Palhaço que mata os meus dedos Oh, louco O que que o Amongst tá fazendo aí? Tem um troféu ali em cima Indicando que você ganhou Caralho, você clica no bicho Você mata o Amongst Expurgi Realmente tem uma música nova Expurgi O que que é isso? Oxe, a namora... Meu Deus Que que é isso? Onde está você? Cadê o Hank? Ele pergunta O Hank é o cara do Madness Combate Tá ligado? Caralho Você luta contra o cadáver Do Trick, mano Legal que você vê Que ele tem até uma aura vermelha E a namorada tá presa Por algum motivo Ainda curti na vibe Mas tá presa Namora... Que isso? Que isso? Cês viram aqui... Cês viram... Cês viram aqui lá embaixo? Cês viram... Mano, tem umas placas Cobrindo as setas, velho Tem umas placas com... Meus parabéns Meus parabéns Cês conseguiram Cês conseguiram Olha lá Olha lá O cadáver puxando A barra de vida, velho Mano, que bagulho da hora É muita coisa pra processar É muita informação, velho Calma É muita coisa, velho Caralho, que bagulho da hora, mano Olha A placa cobrindo as setas, mano Dando uma limpada na tela, tá ligado? Puta, mano É Definitivamente Essa é a música mais difícil do jogo Definitivamente Essa é a música mais difícil do jogo Será que superou o Salsicha? Não sei, velho Não sei se superou o Salsicha, tá ligado? O Salsicha eu acho que beira o impossível Mas isso aqui, velho Nossa, que da hora Olha isso, velho Que bagulho da hora O cara tá combando É cento e poucas notas Ou é setecentos e poucas notas Olha isso, velho Ah, eu quero Eu vou querer muito ver a galera jogando isso aqui Eu vou querer muito Ó a música Caralho A música tá transcendental, velho Mano Ô Tô sem palavra, velho Isso aqui tá Isso aqui tá surreal, velho Caralho Ô, se isso não for incorporado no jogo final Eu vou ficar muito surpreso Eu vou ficar muito surpreso, tá ligado? É, definitivamente É injusto mesmo Igual a dificuldade fala Ah, pessoal Olha lá Até o Kay de erro, tá ligado? Não tá conseguindo fazer com o full combo não Não é, ô desgraça Ela não consegue fazer full combo na própria música Você vê o quão foda é a música nesse ponto, tá ligado? Meu Deus E tem umas notas com os anjinhos, tá ligado? Tipo, um zanjinho não Umas auras de anjo Não sei o que pode ser Mano, puta batalha intensa Parece que a animação tá mais fluida aqui da namorada Eu não sei, pode ser impressão minha Olha que arrombado Ele puxando toda a barra, velho Mano, achei muito foda Oh, achei muito foda essa música Essa música aqui explodiu minha cabeça, velho Nossa, ainda mais que a outra, tá ligado? Que já foi foda Cara, tá parecendo um monte de frase irresponsável Umas paradas assim É, Trick? Você botou pra foder Meu Deus Meu Deus do céu Mano, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram com o Friday Night Funk, velho? O que vocês fizeram com esse jogo, mano? Pois é, senhoras e senhores O meu queixo tá literalmente no chão, tá ligado? Esse mod aqui, ele supriu as minhas expectativas E superou ainda por cima, tá ligado? Especialmente aquela última música secreta Cara, honestamente Eu achei foda pra caralho Tomei o pau do Trick? Tomei Convenhamos que já era esperado, tá ligado? Porém, contudo, entretanto A gente conseguiu ver Eu acredito que tudo Até o presente momento desse mod Pelo que parece Existe uma espécie de teaser Meio que falando Que talvez tenha uma semana aí Daquele soldado ninja fudido Então vocês podem esperar Porque vai ter uma sequência aqui Desse mod do Trick, tá ligado? Isso aqui explodiu a cabeça de todo mundo Com toda a certeza do mundo Inclusive a minha Então, CadeDev E toda a equipe responsável por essa porra Meus parabéns Vocês são picas E eu acredito que esse aqui Seja o mod mais bem feito Até o presente momento E olha que a Fandle tá sempre Se superando cada vez mais Esse aqui, meu consagrado Em quesito de jogabilidade De gráfico De apresentação De música especialmente Isso aqui é outro nível Outro patamar, tá ligado? Então nota mil De um, tá ligado? Sensacional, velho Mas enfim Isso aqui me desgastou bastante Tá ligado? Eu não vou mentir pra vocês não Só o fato de ter berrado tanto assim Eu acho que eu vou ficar sem voz amanhã Tomara que não Mas de qualquer maneira Esse já é o esperado, né? Então, o que vocês acharam Desse mod maldito aqui Da famosa E tão aguardada Atualização do Trick Vocês gostaram também? Podia a cabeça de vocês também? Vocês gostaram dessa gameplay aqui? Então não se esquece novamente De deixar o like aqui no vídeo Se você ainda não deixou Vai apoiar os criadores Segue eles no Twitter No YouTube Em tudo quanto é canto Pra vocês não perderem Nenhuma novidade deles também, tá bom? E se inscreve aqui No nosso canalzinho também Se você gostou dessa gameplay Dessa zoeira aqui Porque aqui tem tudo Mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Então você pode esperar Muitas zoeiras desse tipo aqui Dito isso, galera Eu vou no McDonald's Entregar esse presentinho aqui Pro Ronald McDonald's Pra ver se ele não fica Tão pães puto assim, tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho